Olá pessoal, bom dia. Esta é a janela eleições 2020 do site Portela Online, que veio até aqui ao escritório do Rosemar Sala, prefeito eleito de Tenente Portela nesse dia 15 de novembro. Sala que totalizou aí 4.306 votos, ou seja, 53,57% da preferência do eleitorado de Tenente Portela. A Cristiane Feit ficou com 3.732 votos, ou seja, 46,43%. Combinamos então com o Rosemar Sala para conversar com ele e falar um pouco a respeito de como ele transcorreu toda essa eleição, de que forma aí então ele conseguiu chegar a essa vitória e a gente vai conversar então um pouco com ele aqui e oportunizar. E eu estou falando um pouquinho mais, minha gente, vocês sabem, tem que dar o tempinho da galera entrar aqui para estar acompanhando ao vivo, né? O Sala que está aqui gentilmente então recebeu aí a nossa, atendeu o nosso pedido de fazer essa entrevista exclusiva aqui então para passar maiores detalhes para vocês. Deixa eu virar essa câmera para cá, minha gente. Deixa eu virar essa câmera para cá e eu vou aqui conversar então um pouco com o Sala. Conversar um pouco com o Sala aqui. Deixa eu só ajustar aqui para que vocês possam ter uma boa imagem e uma boa voz. Sala, nós estamos numa distância aqui de aproximadamente a um metro e meio. Se você precisar tirar a máscara, você fique à vontade. Acho que não tem problema nenhum. Até porque eu percebi que você está com a voz um pouco comprometida ontem, eu acho que em razão aí dos festejos de ontem. Bom, em primeiro lugar, bom dia e obrigado aí por receber o site Portela Online aqui para conversar. Bom dia. Bom dia, bom dia Sandro, bom dia Portelenses, bom dia região aí com o alcance do Portela Online. E eu peço licença e vou tirar porque está ruim. A mim não forçar muito mais ainda a minha voz. Quero aqui agradecer imensamente aqui inicialmente a Deus. Nós tivemos uma caminhada bastante dificultosa, mas exitosa. Haja visto que desde o princípio da nossa candidatura foram colocados obstáculos, foram criando dificuldades, foram criando dificuldades. Mas de um a um a gente foi tirando as pedras do caminho, foram criando condições de nós irmos buscar e levar nossas propostas, as propostas do Sala e do Balestrin, do PSDB, do DEM, do PTB e do PSB. Esses guerreiros aí que lá em junho, quando começamos a, quando formamos a coligação, a possibilidade de vitória era pouca. Mas, com muita galhardinha, a gente foi buscando um a um... Qual foi a... Sala, qual foi a... No teu ponto de vista, qual foi a... Essa dificuldade inicial? Qual o teu... Tu achou... O que você achou mais difícil nessa eleição? E se o número de votos, 574 votos de diferença, é o número que você esperava? Nós... Nós, assim, nós tivemos dificuldades, no primeiro momento, de conseguirmos a questão do vice, o vice, as pessoas, quando a gente chegava a acertar, haviam forças ocultas que dificultavam e tal. Mas, aí entra... A primeira dificuldade teria sido a questão do vice, de conseguir um vice que se encaixasse na proposta de vocês. Exato. Nós conseguíamos e, como eu disse, haviam forças ocultas que viam e demoviam essas lideranças de acompanhar nós na chata. Mas, aí, o Nieder, essa pessoa que eu agradeço demais, que é um parceiro de primeira hora, quando ele, a partir do momento que ele dispôs o nome dele para concorrer, aí a nossa candidatura só alavancou. E, de cada dia, era uma vitória, eram mais adesões, eram mais votos, eram mais pessoas se engajando na campanha. E, o que culminou, culminou com a vitória de ontem. Quanto à diferença, Sandro, a gente queria ganhar, se fosse por um voto, ou se fosse com um empate. Porque o empate, constitucionalmente, daria vitória para nós, porque nós éramos o mais velho, o candidato mais velho. Automaticamente, nós ganharíamos. Então, nós não pensávamos em diferença. Nós pensávamos, sim, em ganhar. Em ganhar essa eleição. Em ganhar essa eleição para que nós possamos fazer políticas públicas voltadas para a comunidade mais humilde, para trabalhar para gerar emprego, trabalhar para construir casa própria para a população. Falar abertamente das dificuldades que você enfrentou no passado. Você acha que isso contribuiu para você vencer as eleições? Sandro, eu acreditava que estava superado. Mas, nossos opositores, abertamente, não falavam. Mas, as redes sociais, através de alguns cãos de guarda que eles tinham, falavam muito nisso. E, para dar um basta nisso, nós abordamos bem essa situação. Abordamos e nós não temos medo dessas dificuldades que nós passamos. Em 2008, nós já enfrentamos isso. Enfrentamos com ganhar dia. Nós nunca corremos das nossas responsabilidades. Nós nunca se omitimos. Então, isso foi para botar uma parte de calo nessa situação. E nós não nos envergonhamos disso. Isso acontece e vai continuar acontecendo. Infelizmente, poderia não acontecer. Porque são momentos muito difíceis. Mas, nós, com certeza, nós não temos dificuldade. Agora, se contribuiu para a vitória? Não sei. Acredito, acredito que o que mais contribuiu para a vitória são os 16 anos de governos que cada vez menos vem fazendo para a população. Com o tipo de gestão que não agrada mais a população. Então, nós temos sim a mudança. Essa, eu acho que é o mote maior que levou nós a vitória. A eleição, Sala, é um tabuleiro de xadrez. Você acha que a movimentação das peças dos teus adversários, como, por exemplo, uma coligação inédita entre o Tente Portela, pode ter prejudicado eles? Bom, isso eu vou deixar para os analistas políticos, mas nós, eu acho que nós tiramos proveitos de muitas situações. Uma foi essa, porque, pelo que a gente soube de alguns convencionais do MDB, do próprio PP, do PDT, uma coligação que foi feita em gabinete por 4, 5, né? E isso, normalmente, tende a não colar, não ter o respaldo do restante do grupo. Então, nós tivemos sim, como tu disse, é uma coligação que foi inédita, né? Então, eu, nas informações que foram trazidas por esses convencionais que nos apoiaram, é que devia ter sido mais tratada, mais discutida dentro dos partidos. E isso não foi feito, o que desagradou muita gente e o que desagradou eleitores, né? Pelo que a gente ouviu aí na rua, né? Em relação ao secretariado, a partir de agora, com certeza, você vai começar a formar a tua equipe de trabalho, ou se já não teve essa tratativa anterior. Já aconteceu essa tratativa? Vai ser começado a ser analisado isso agora? Qual vai ser o teu critério para a escolha do teu secretariado? Bom, Sandro, nesse sentido, até pela dificuldade e pela pouca, lá em agosto, setembro, pela pouca condição que nós tínhamos de ganhar, nós não comprometemos nada. Então, hoje, nós vamos sim trabalhar com os nossos coligados, com o DEM, PSDB, que é a mesa, né? Com o PSD, com o PTB, e aí vamos começar a montar as estratégias de como nós vamos preencher as vagas do secretariado. Muitos critérios foram ditos durante os programas eleitorais? São critérios técnicos, são critérios de perfil adequado para cada área, para que nós possamos, eu e o NID, ter a possibilidade de nós acompanhar muito mais na rua, muito mais interagindo com a comunidade e não se preocupando com a questão operacional. A questão operacional vai ser realizada pelos secretários. Agora, a coordenação operacional vai ser deles. Nós vamos ser os coordenadores gerais, mas vamos estar em contato, em visitas com as comunidades e tirando de lá as políticas públicas que nós devemos fazer, nós devemos realizar. Se fosse colocar aqui os primeiros atos do Rosemar Sala, diplomado e empossado, prefeito Terente Portela, então, qual seria as suas primeiras, vamos dizer assim, qual o primeiro canetaço? Qual a primeira ação, eu acho que é melhor, a primeira ação em 1º de janeiro de 2021? Bom, Sandro, nesse sentido, a gente foi, tem os compromissos e nós, para 2021, nem vou botar primeiro ato, mas para 2021, além de começar já no primeiro momento, buscar excelência na saúde e na educação, que são áreas fundamentais que nós acreditamos nisso, mas todo recurso, todo valor que nós tivermos disponível a partir dessas situações, nós vamos gestionar a estruturação das nossas estradas do interior. Então, essa é a prioridade que eu tenho colocado, quero que a comunidade também se insira nessa decisão. Em 1º de janeiro já, nós vamos trazer os sindicatos, associações de produtores, para nós discutir se é isso mesmo que eles querem. Não adianta eu dizer que é isso, mas eu me comprometi com isso. Foi um dos motos... Você vai trabalhar nesse sentido de... De ouvir as pessoas para que a política pública esteja sendo decidida por ela, mas vou trazer em discussão isso daí. A estruturação da estrada, que é a colocação de uma camada boa de cascalho, o ensargetamento, os bueiros, a colocação de bueiros para que as águas não venham para o leito da pista, a pista ficarem sem ficar água na pista, que fique abauloada. Então, assim, que nós façamos isso durante o ano de 2021 é muito bom. E, além disso, eu já quero encaminhar junto com o NID e com os lados secretários um trabalho forte para a geração de emprego e renda. Nós precisamos gerar com incentivo da prefeitura, incentivo aos empreendedores, incentivo aos empresários, 11 empregos mensais para nós atingirmos a meta de 500 empregos lá no final. Então, nós temos que começar também logo no início. Gerar 11 empregos por mês. Essa é uma das metas para os quatro anos. Para os quatro anos. Para que, no final, nós consigamos atingir a meta de 500 empregos. Então, assim, a Câmara de Vereadores vai estar trabalhando logo no início do ano. Ela não tem recesso esse ano, né? Então, nós vamos, de cara, a gente já vai chegar em 1º de janeiro com um projeto já de estruturação, de regulamentação do FUNDEM, que é a lei de incentivo. Então, tudo isso, esses são os dois que eu quero colocar na mesa dos secretários e também das entidades, são duas prioridades para o ano de 2021. A Câmara de Vereadores, a gente conversava, você não vai ter maioria. Você acha que vai ser difícil governar? Nem um pouco, nem um pouco. Nós fizemos uma campanha sem agressão, nós fizemos uma campanha bem leve, propositiva, sem ofender ninguém. E nós vamos conversar com os vereadores. Nós temos hoje dois do PSDB, dois do PP, dois do MDB, dois do PDT e um do PT. E nós vamos conversar. O PT, a gente já tem alinhavado alguma coisa, a gente já vinha conversando. Então, nós vamos ter esse... Está bem adiantado. Então, nós precisamos conversar com os vereadores. Vereadores, eu acredito que todos querem o bem de Portela, todos querem o desenvolvimento humano, a humanização das nossas políticas públicas. E isso nós vamos fazer. Não acredito que nós tenhamos dificuldades junto à Câmara de Vereadores. Não acredito mesmo, porque as pessoas que se elegeram, se elegeram para fazer o melhor por Portela. E nós temos esse intuito. Bom, você falou em educação, saúde e deu ênfase às estradas do interior, que você pretende torná-las mais trafegáveis nesse sentido. Mas o que mais você destacaria no seu governo, a partir de 1º de janeiro, quais serão as medidas que você vai adotar? Bom, nós vamos tentar enxugar a máquina pública. A gente fez, a partir de segunda passada, quando foi votado o salário de prefeito, vice e vereadores, a gente vê que só diminuindo 20% dos salários desses agentes políticos, ia dar uma economia de 300 mil por ano. E isso nós podemos investir lá em outras áreas. Então, o que acontece? Se nós deixarmos de nomear, se não é necessário nomear para cargo só, para agradar companheiros políticos, esse dinheiro nós vamos poder. Nós vamos nomear somente pessoas que são necessárias para a administração, somente pessoas que vão ser úteis lá dentro da administração, que vão lá para desempenhar a função que é beneficiar a população de Portela, criar políticas para pessoas que estejam enganjadas no projeto que nós temos de atender as pessoas humildes, gerar emprego e renda, favorecer as pessoas que, no final de contas, são os donos dos valores do dinheiro. Sala, eu quero agradecer a oportunidade aqui de estar oportunizando, sendo redundante, mas oportunizando os internautas que acompanham o site Portela Online a ter essa conversa aqui com vocês. Eu gostaria de te colocar à disposição aqui para que você faça suas considerações. Sandro, eu quero te agradecer, agradecer ao Portela Online, e, assim, quero fazer um agradecimento que, no início ali, eu deixei propositalmente para o final. Eu quero agradecer ao meu grupo de vereadores, esses 13 candidatos que, do início ao fim, do dia lá de setembro, quando foi definido nas convenções, até hoje, até ontem, incansáveis, eles atrás de votos, atrás de levar o nome do Sala e do Balestrinho para a população do Interno de Portela. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao Nídeo, já disse, pessoal humilde que nos ajudou. Muito obrigado a você, Portelense, a você que está aí do outro lado, você que nos recebeu também, você que nos recebeu e nos deu o apoio e deu essa oportunidade para que nós façamos um governo, um governo de união, um governo propositivo, que crie políticas públicas para os mais amigos. Queria agradecer também aos integrantes de todos os outros partidos, do MDB, do PP, do PDT, do PT, esse partido que nos ajudou bastante para nós chegarmos até aqui. E nós vamos ter que conversar muito com essas pessoas, com esses partidos, essas lideranças, para nós formarmos e criarmos políticas interessantes, boas, para o Tenente Portela. Elas já estão elencadas nos 45 compromissos, mas não é definitivo, não. Não é definitivo, não, porque eu quero a participação sua, eu quero a participação dos portelenses para que nós não errem, para que nós acertem e nós gastem o dinheiro público da melhor maneira possível. Acerto, muito obrigado, Sala. Pessoal, a gente volta na próxima janela do Portela Online.